Então vamos de piseiro pra galera Pra curtir assim ó Piseiro de teclado Música 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 Por favor não insiste Que a paciência já esgotou Ficar Só por ficar Mal dá Não me procura Sai Me deixa em paz Fugir daqui amanhã não dá mais E ainda quer que eu for atrás Música Eu não quero amor que vai Eu quero amor que fica Que fica Pro resto da vida Eu quero amor que vai Eu quero amor que fica Que fica Pro resto da vida Vai Vai E é gravando o piseiro pra você assim ó Música Música Com sua fase de brincar De amor Por favor não insiste Que a paciência já esgotou Ficar Só por ficar Mal dá Não me procura Não me procura Sai Me deixa em paz Hoje Daqui amanhã não me procura Daqui amanhã não dá mais E ainda quer que eu for atrás Música Eu não quero amor que vai Eu quero amor que fica Que fica No resto da vida Eu não quero amor que vai Eu quero amor que fica Que fica No resto da vida Oh Em nome da Fundação Federal do Pará Governo do Estado Veio em Produções Vamos gravando com você assim Oh Oh Vamos na pegada do piseiro assim ó Música Não é M como você pensa Esse sentimento pode ser verdade Mas essa sua insegurança Tá criando Entre a gente uma blindagem Não quer se entregar de novo Tem medo de quebrar a cara Entendo ele te fez sofrer Mas por favor não me compara Tá com trauma de se entregar Porque sofreu Ele é ele, eu sou eu Ele é ele, eu sou eu Se deixar eu te amar Não vou dizer adeus Ele é ele, eu sou eu Ele é ele, eu sou eu Só pra você curtir o último de hoje Essa live maravilhosa assim ó Você que vem cá assistindo a braça Vamos de live assim ó Não é M como você pensa Esse sentimento pode ser verdade Mas essa sua insegurança Tá criando Entre a gente uma verdade Não quer se entregar de novo Tem medo de quebrar a cara Entendo ele te fez sofrer Entendo ele te fez sofrer Mas por favor não me compara Tá com trauma de se entregar Porque sofreu Ele é ele, eu sou eu Ele é ele, eu sou eu Se deixar eu te amar Não vou dizer adeus Ele é ele, eu sou eu Ele é ele, eu sou eu Obrigado, Fundação Federal do Pará Governo do Estado Vem introduções e eventos Obrigado, André Vitônio, Luciano, Darlan Valeu, Maurinho, Vipró Toma junto, meu tirado, gente Valeu! Que amor existiu, eu já sabia, eu já queria Eu desejava, sonhava Tanto, tanto dia ter Um amor como você Pra amar todo dia Ter a sua companhia Outra metade, saudade Juntar com a solidão E troca tudo por essa paixão Eu só não queria A agonia de estar Madruga na fria Só vai te esperar De noite em dia Essa vida vazia sem você Se você pudesse Um dia ser eu Se você soubesse O que aconteceu Depois que o destino cruzou Meu caminho com o seu Foi amor Pra mim foi amor Meu coração sentiu Quando te viu Se apaixonou E eu te amei Entreguei demais Eu não mereço essa saudade A falta que você me faz Eu só não queria A agonia de estar Madruga na fria Só vai te esperar De noite em dia Essa vida vazia sem te amar Se você pudesse Se você pudesse Um dia eu ser eu Se você soubesse O que aconteceu Depois que o destino cruzou Meu caminho com o seu Foi amor Foi amor Pra mim foi amor E o meu coração sentiu Quando te viu Se apaixonou E eu te amei Me entreguei demais Eu não mereço Eu não mereço essa saudade Eu não mereço essa saudade A falta que você me faz Pra você curtir Grande live pra você A senhora da Fundação Cultural do Pará Governo do Estado Vem Produções e Eventos Origins, As Vidas, Teclado e Banta E o Luciano, Garlan, Tony Vamos juntos e mexerá Só pra você curtir É melhor do Viseiro Assim, ó Essa grande live maravilhosa Pra você Que amor existiu Eu já sabia Eu já queria Eu desejava Sonhava Tanto, tanto Um dia a ver Um amor Como você Pra amar Todo dia Ter a sua companhia Outra metade Saudade Juntar com a solidão E troca tudo Por essa paixão Eu só não queria Agonia de estar Madruga na fria Só vai te esperar De noite, de dia Essa vida Vazia sem você Se você pudesse Um dia Ser eu Se você soubesse O que aconteceu Depois que o destino Cruzou Meu caminho Com o seu Foi amor Pra mim Foi amor Meu coração Sentiu Quando te viu Se apaixonou E eu te amei Entreguei demais Eu não mereço Essa saudade A falta que você me faz Eu só não queria Agonia de estar Madruga na fria Só vai te esperar De noite, de dia Essa vida Vazia sem te amar Se você pudesse Se você pudesse Um dia Eu ser eu Se você soubesse O que ia acontecer Depois que o destino Cruzou Meu caminho Com o seu Foi amor Pra mim Foi amor E o meu coração Sentiu Quando te vi Se apaixonou E eu te amei Me entreguei demais Eu não mereço Essa saudade A falta que você me faz Foi amor Pra você curtir Grande live Vem pra você A senhora da Fundação Cultural Do Pará Governo do Estado Vem em Produções e Eventos Origins As Vidas Teclado e Banta Vem no Luciano Garlan Antônio Vamos juntos Me tirar Bora neguinha Essa é o sucesso Para relembrar A senhora Grande live Vem na Fundação Cultural Do Pará Bora, Cleito, show Olha Olha que você foi me iludir Falaram que ia voltar Dormindo e deixou aqui sozinho Comprei duas escola Pra gente tomar Eu tô te esperando aqui no bar Marcos sete horas Já são mais de onze Pensa que eu não vi você passar Na mão de vermelha Na mão de vermelha Tatuagem eu conheci de longe Letícia Letícia Pra onde você vai com aquele moto taxista? Letícia Letícia Eu só saio do bar com você ou da polícia Letícia Letícia Pra onde você vai com aquele moto taxista? Letícia Letícia Eu só saio do bar com você ou da polícia Olha que você foi me iludir Falando que ia voltar Não me deixou aqui sozinho Não me deixou aqui sozinho Comprei duas escola Pra gente tomar Tô te esperando aqui no bar Marcos sete horas Já são mais de onze Vem pensa que eu não vi você passar Na pop vermelha Tatuagem eu conheci de longe Letícia Letícia Pra onde você vai? Letícia Letícia Eu só saio do bar com você ou da polícia Letícia Letícia Pra onde você vai com aquele moto taxista? Letícia Letícia Eu só saio do bar com você ou da polícia Bora, neguinha Vai tocar no paredão Bora, companhia Ózinho Nego Prejinho de Alain Bora, velar é maravilhosa No melhor do viseiro eu toco pra você assim É rato mas é gostoso Ela tá me deixando louco Ela tem namorado Mas só quer tá aqui do meu lado O cara nem sonha Que ela vem me ver Atrás de prazer A raiva do viseiro eu toco pra você assim Comigo ela esquece Imagina se ele soubesse Que sou eu que tô tirando do seu estresse Imagina se ele descobre A maquinha que eu deixei no teu cargote É rato mas é gostoso Ela tá me deixando louco Ela tem namorado Mas só quer tá aqui do meu lado Mas só quer tá aqui do meu lado O cara nem sonha Que ela vem me ver Atrás de prazer A raiva do estresse Comigo ela esquece Imagina se ele soubesse Que sou eu que tô tirando do seu estresse Imagina se ele descobre A maquinha que eu deixei No teu cargote É o levinho Pra você Só pra você Pegar assim na pegada Do teu jeiro 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 É isso que eu vou sentir Toda vez que eu vi Toda vez que eu vi as suas fotos Porque se toda vez que eu for sofrer assim Eu volto Eu volto Eu volto Eu volto atrás da minha decisão Pelo bem do meu coração Você pode até tá bem Mas eu não Eu não Eu faço tudo que tiver que fazer Pra te ter de volta Pra amar você Pra amar você Olha aqui morena Vê como eu tô Você não sente pena Pelo amor de Deus Me traz de volta O seu amor Me traz de volta O seu amor Olha aqui morena Vê como eu tô Você não sente pena Pelo amor de Deus Me traz de volta O teu amor Me traz de volta O teu amor Só sucesso pra você Que eu tiro a pegada Assim É isso que eu vou sentir Toda vez que eu vi as suas fotos Porque se toda vez que eu for sofrer assim Eu volto Eu volto Eu volto atrás da minha decisão Pelo bem do meu coração Você pode até tá bem Mas eu não Eu não Eu faço tudo que tiver que fazer Pra te ter de volta Pra amar você Pra amar você Olha aqui morena Vê como eu tô Você não sente pena Pelo amor de Deus Me traz de volta O seu amor Me traz de volta O seu amor Olha aqui morena Vê como eu tô Você não sente pena Pelo amor de Deus Me traz de volta O seu amor Me traz de volta O seu amor Olha aqui morena Vê como eu tô Você não sente pena pelo amor de Deus Me traz de volta o seu amor Me traz de volta o seu amor Olha que marina bem como eu tô Você não sente pena pelo amor de Deus Me traz de volta o seu amor Me traz de volta o seu amor E vamos curtir na pegada do piseiro assim Grêmio Produções, alunções de abraço Amorim, amigo Adão e Marcos, marcando as vezes Só pra você que tá em casa curtir essa super... Só pra você curtir em casa assim, a grande live pra você Essa live maravilhosa, o melhor do piseiro Do momento eu canto pra você curtir, beleza? Eu daqui, você daí, tamo junto O amor que você me trocou Me falou que era melhor que o meu Tô vendo que mal começou E a cara quebrou Já se arrependeu Agora quer de novo a minha cama Se aquecer no meu cobertor Se acha que eu vou dizer não Não, 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 não Passa lá em casa, tira minha roupa Não fala que me ama, quebrou a cara, vem quebrar a minha cama Quebrou a cara, vem quebrar a minha cama de morro Cadê o amor que você me trocou e falou que era melhor que o meu? Tô vendo que mal começou, que a cara quebrou, já se arrependeu Agora cai de novo a minha cama, se aquecer no meu cobertor Se acha que eu vou dizer não, 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 não Passa lá em casa, tira minha roupa, não fala que me ama Quebrou a cara, vem quebrar a minha cama De novo, passa, passa lá em casa, tira minha roupa, não fala que me ama Quebrou a cara, vem quebrar a minha cama De novo, passa lá em casa, tira minha roupa, não fala que me ama Quebrou a cara, vem quebrar a minha cama De novo, passa lá em casa, tira minha roupa, não fala que me ama Quebrou a cara, vem quebrar a minha cama De novo, passa lá em casa, tira minha roupa, não fala que me ama E vamos coxina assim, assim ao vivo Meu pedaço de pecado, de corpo colado, vem dançar comigo Quero ser teu namorado, ficar do seu lado, falar no ouvido Que você é mais bonito, um pedaço da vida de felicidade Vem matar logo de beijo, fazer isso aqui no feliz de verdade Vem matar logo de beijo, quando te vejo, eu vou com a saudade De novo, o seu beijo me enlouqueceu Tudo que a gente já fez foi pouco Quero sentir seu corpo no meu Tô querendo te beijar de novo O teu beijo me enlouqueceu Tudo que a gente já fez foi pouco Quero sentir seu corpo no meu É pegada no beijo, assim pra você gostar em casa Meu pedaço de pecado, de corpo colado, vem dançar comigo Quero ser teu namorado, ficar do seu lado, falar no ouvido Que você é mais bonito, um pedaço da vida de felicidade Vem matar logo de beijo, fazer isso aqui no feliz de verdade Vem matar logo de beijo, quando te vejo, acabou com a saudade Tô querendo te amar de novo O teu beijo me enlouqueceu Tudo que a gente já fez foi pouco Quero sentir seu corpo no meu Tô querendo te beijar de novo O teu beijo me enlouqueceu Tudo que a gente já fez foi pouco Quero sentir seu corpo no meu Eu tô querendo te amar de novo Eu tô querendo te amar de novo Tudo que a gente já fez foi pouco Quero sentir seu corpo no meu Pra você gostar Você me pediu pra te esquecer Só que agora disse adeus Nosso amor chegou ao fim Não, eu não consigo acreditar Que você só me usou Me enganou demais Vem não, meu amor Como eu te amei Peço por favor Não dá mais pra voltar atrás Cansei de sofrer por você Não te quero Tô me deixando assim Ou não me disse que era o fim É hora de ser feliz Não te quero Você me pediu pra te esquecer Só que agora disse adeus Nosso amor chegou ao fim Não, eu não consigo acreditar Que você só me usou Me enganou demais Por não me amou Como eu te amei Peço por favor Não dá mais pra voltar atrás Cansei de sofrer por você Não te quero Olha, tu me deixando assim Não me disse que era o fim É hora de ser feliz Não te quero É o resim, um palanço de amor Pra você fugir E é sucesso Eu canto pra vocês Pencado assim É falta a coxinha Você pode me ouvir Tenho ponto pra dizer Mais tempo Quero falar com você Desculpe aparecer assim Não quero atrapalhar Só me escuta e deixa eu terminar Saudade tem nome Sou eu Meu coração ainda é teu E se tu ainda não percebeu Tem como voltar pra você Tem como voltar pra você Volta comigo, bebê Volta comigo, bebê Tem como voltar pra você Tem como voltar pra você Volta comigo, bebê Volta comigo, bebê Iê, iê É pra você curtir assim Só sucesso na pegada do piseiro assim pra você que tentava curtir o abraço Você pode me ouvir, tem um taco pra dizer Mas tempo quero falar com você Desculpe aparecer assim, não quero atrapalhar Só me escuta e deixa eu terminar Saudade, teima, sou eu Meu coração ainda é teu, vê se tu ainda não percebeu Tem como voltar pra você Tem como voltar pra você Volta comigo, bebê Tem como voltar pra você Tem como voltar pra você Volta comigo, bebê Volta comigo, bebê Tem como voltar pra você Tem como voltar pra você Volta comigo, bebê Volta comigo, bebê E essa pegada do piseiro pra você curtir assim ó Renato do governo do estado do Pará, secretário de cultura, vamos assim Pra neguinha, vai baixar lá depois Vamos junto, abraço Beleza galera Vamos assim ó O melhor do piseiro eu toco pra você O melhor do piseiro a gente canta pra você curtir assim ó É sucesso eu toco pra você Tranquilo de teclado ao vivo assim Só pra gostir no piseiro Só você Com meu coração querer Já me envolvi com outras mas não consigo te esquecer Aquele abraço é só você que tem Aquele beijo é só você que tem Volta bebê Volta neném Se não for você não vai Eu Tô com saudade Daquela citadinha que tu tem Volta bebê Volta neném Se não for você não vai Eu Tô com saudade Daquela citadinha que tu tem Volta bebê Volta neném Se não for você não vai Vai É sucesso da pegada do piseiro assim ó Só você Com meu coração querer Já me envolvi com outra mas não consigo te esquecer Aquele abraço é só você que tem Aquele abraço é só você que tem Aquele beijo é só você que tem Volta bebê Volta neném Se não for você não vai Eu Tô com saudade Daquela citadinha Que tu tem Volta bebê Volta neném Se não for você não vai Eu Tô com saudade Daquela citadinha que tu tem Volta bebê, volta neném, se não for você Eu tô com saudade daquela sentadinha que tu tem Volta bebê, volta neném, se não for você não vai Eu tô com saudade daquela sentadinha que tu tem Volta bebê, volta neném, se não for você não vai ser Vem, nome da Fundação Cultural do Pará Governo do Estado, vem em Produções A gente está claro que eu ouviu pra você assim Alô, neguinho, eu sei que vai baixar a live pra você assim Só pra curtir o sucesso E eu canto pra você Sair com a galera, a paquera vai rolar Beijar um gatinho, tomar chope de lago Dançar coladinho, fujador bem animado